E vamos falar da Kate? Quem é a Kate? A princesa. Nome? Quem é a Kate? É foda. A gente tem a data de documento. Data da Kate. Fábio? Kate Middleton. 9 do 1 de 82. Como chama aquela série que eu quero com essas meninas todas? Assistam. Queen? Não. Queen. A rainha. Vocês vão entender o que é aquilo. Tudo certinho. É isso. O que você falou? Nossa! Você vai ver a história deles por dentro, mas real. Não é verdade? É um negócio do outro mundo. É tudo protocolado. Ela não vende jamais. Não tem mentira. Fala. O que a rainha mandar será feito. Ninguém ali pode levantar a cabeça. As pessoas estão dizendo que é inteligência artificial. Primeiro que ela é capriculação. A alma dela é velha. Deixa eu ver se ela está doente. Nossa, gente, mas é fogo. Com esse caso, dá para entender a história da internet. O quanto as pessoas criam coisas e realmente começam a acreditar em umas teorias bizarras. E ela estava preocupada. Que dor. Como falar para os filhos. Você imagina as crianças viram aquilo? Pelo amor de Deus. Ela ainda não vai ficar boa. Ela tem a doença. Eu tenho muita, muita, a gente tem que rezar muito para essa mulher até maio do ano que vem. Depois relaxa, porque tem perigo aí. Grave. Eu não falo de morte porque eu não sei. Mas está ruim. Está ruim, está ruim, está ruim, está ruim, está ruim. Ela está mal, mal. E vai piorar. Então, ela vai ter, sabe? Ela vai ter assim, até maio. Faz tempo que ela sabe disso ou não? Não sei. Ela deve saber faz um ano e meio, mais ou menos. Sabe? Não, mas que ela descobriu. Ali, minha filha, se o rei mandar levantar, ele levanta nem que esteja morrendo o rei agora. Porque ele está mal, porque está mal demais. Então, ela está mal. É tudo verdade. Esquece. Onde ela tem câncer de câncer? Na barriga, né? Parece que foi no abdômen. Eu entendi o abdômen. Eu entendi o abdômen. É, porque tinham falado que ela tinha feito uma cirurgia no abdômen. Pois é, mas ela ainda vai precisar de muita coisa para ficar curada. Está difícil. É, complicado. É, meu pai, ele fez uma cirurgia também pelo abdômen, mas ele viu câncer em outro lugar, assim, quando abriu. Então, não... Tinha mais ou era um só? Era um só. Depois que foi metástase, mas... Ele estava morto? Sim. Faz nove anos. Metástase é triste. Ela tem que tomar cuidado com metástase. Corre risco.